Muito boa tarde a todos, o meu nome é Gabriel e hoje trago-vos aqui o artigo sobre o jogo Medal of Honor Frontline. Esse artigo está nesta revista, que é a revista oficial da Playstation, edição portuguesa e esta revista é a número 87 de setembro de 2002. Na altura tinha um preço de 5,99€. Como podem ver, o destaque desta revista era o jogo do Harry Potter 2. Vamos então passar aqui ao nosso jogo. Vamos ver esta versão da Playstation 2, Medal of Honor Frontline. Este que tenho aqui está em francês, porque como já tinha dito num outro vídeo, eu estive no estrangeiro e adquiri grande parte da minha coleção quando estive lá a morar. Vamos então ver aqui. 18 armas autênticas da 2ª Guerra Mundial. Estas 19 missões excepcionais do Overlord. Temos aqui certes do jogo. Aqui, esta é a primeira missão, é o desembargo da Normandia. Vamos então abrir a caixa para vos mostrar. Podem ver, aqui é o manual. A série Medal of Honor, foi um pouco deixada de lado. Eu, o último que tenho, é o Medal of Honor Warfighter para a Playstation 3. Podemos ver. Aqui é o manual. Tem aqui, por exemplo, as armas, as pistolas, as trilhadoras, as granadas, as armas pesadas. E aqui é o jogo para o computador. O Medal of Honor, o desembargo do aliado. Aqui está. Vamos então meter aqui o jogo de lado. E vamos passar aqui então ao artigo, que está na página 55. 54, mais precisamente, dobrar para ser mais fácil de vos mostrar. Então, temos aqui, pequenos certos do jogo. Aqui, umas capturas do jogo. E o que é que temos? Campo de batalha, atmosfera, os gráficos, o som, tudo está um espanto, que é raro encontrar. Medal of Honor Frontline, uma guerra para relembrar. Podemos ver. Medal of Honor Frontline tem um dos arrancos mais memoráveis de qualquer título da ação na Playstation 2. A missão inicial que recria o desembargo de aliados nas praias da Normandia é tão difícil, caótica e empolgante, que vai haver muita gente a arrancar os cabelos só para conseguir desvendar o que resta do jogo. Será assim tão difícil? Depois, vamos ver. Faço conta de fazer então aqui essa primeira parte do jogo para vos mostrar. E o ritmo mantém sempre elevado ao longo da aventura. Quem jogou os capítulos anteriores da saga na Playstation, sentir-se-á como peixe na água nesta primeira adaptação aos 128 bits. Sistema de controle com múltiplas configurações para todos os gostos e a apresentação dos menus subsiste uma certa sensação de déjà vu quando se começa a explorar esta sequela. Todavia mal chegamos ao campo de batalha, percebemos que muita coisa mudou desde a última campanha. Os gráficos estão mais detalhados, os sons das armas e os diálogos entre as personagens são um espanto e existe uma atmosfera cativante que poucos jogos na Playstation 2 conseguem imitar. É assim, nunca joguei o jogo. É assim, nunca joguei o jogo, agora estou um bocado curioso. Quem lê o artigo realmente fica com, até esta parte fica com vontade de jogar. Quem gosta deste género, os sons das armas são um espanto e existe uma atmosfera cativante que poucos jogos na Playstation 2 conseguem imitar. Este é aqui um destaque do excerto desta primeira parte que já lemos. A Medal of Honor Frontline divide-se por 6 missões, contando cada qual com 4 ou 5 níveis distintos, que reproduzem alguns dos momentos mais marcantes. Na 2ª Grande Guerra Mundial, para além do dia D, seguimos as pisadas do tenente Jimmy Patterson a bordo de um submarino nazi. Atravessamos cidades holandesas em ruínas, combatendo lado a lado com os soldados aliados. Existem alguns momentos verdadeiramente épicos. E recordamos o assalto à ponte de Nijmegen, um ponto estratégico no mapa de guerra. A Drimor, que se concedeu cada operação como uma pequena folha de um livro cujo epílogo resulta num confronto final com uma das mais altas patentes do exército alemão. O perfido Rudolf van Sturmgeist, o principal objetivo do jogo resíduo na descoberta dos plantos nazis para a construção de um avião secreto. Mas ao longo dos vários níveis, somos forçados a cumprir outras importantes tarefas, como ajudar os aliados a eliminar pelotões inimigos, destruir tanques ou até combinar encontros com membros da resistência. 3 níveis de dificuldade e brinde surpresa para os soldados mais ágeis no gatilho são alguns dos elementos que prolongam a jogabilidade de Medal of Honor Frontline por semanas a fio. É importante saber que na altura já davam importância à longevidade dos jogos. É pena que os cenários sejam algo lineares. As portas dos edifícios estão sempre fechadas. Na maior parte das ruas estão bloqueadas por destroços. Por caso contrário, teríamos aqui um jogo irrepreensível a todos os níveis. Sem dúvida, um dos melhores shooters da primeira pessoa na Playstation 2. Veredicto. Aqui a Playstation. Aqui dá uma nota de 0 a 10, que é 9. É excelente. O que é que diz? Gráficos. Nota 8. As texturas podiam ser mais talhadas. Mas as animações de soldados no ambiente dos cenários são um mimo. Jogabilidade. 9. A missão inicial espantosa e desesperante. Mas a perseverança é recompensada com campanha de missões excitantes. Duração. 7. Vários níveis de dificuldade não disfarçam a linearidade da aventura global. Medal of Honor Frontline é uma simulação quase feita da 2ª Guerra Mundial e imprescindível. Teve a nota 9. Que é muito bom. É assim. Então, de seguida, vou então colocar aqui o gameplay da 1ª missão para nós vermos em conjunto. Eu é a 1ª vez que estou a jogar. Nunca joguei. Vai ser também uma novidade para mim. Para vermos realmente se o artigo faz realmente jus. Aqui ao jogo. Vermos como é que está. Está realmente tão bom. Eu, num jogo, na minha opinião pessoal, num jogo deste, dou muito valor ao som. A parte de áudio das armas. O ambiente em geral em si também é muito importante. Depois a jogabilidade, claro. E, por último, não menos importante os gráficos. Em primeiro lugar, na minha opinião, é o áudio, a jogabilidade e depois os gráficos por final. Isto, na minha opinião, claro. E a história, sim. Que na mod campanha também é muito importante. Vamos, então, passar à parte do gameplay. Até já. E aí Obrigado.